aonde aonde eu tô que tá acontecendo doutor doutor nossa eu tô com tanta fome peraí minha carteira minha carteira tá vazia o que aconteceu com o meu dinheiro mano peraí tem que ter alguém aqui ali tem um médico ali tem um médico ali doutor o que aconteceu doutor o que tá acontecendo comigo vejo que acordou o lajota como está se sentindo como assim vejo que acordou o que aconteceu minha cabeça tá doendo eu não lembro do que aconteceu o que tá rolando você desmaiou a polícia te trouxe aqui e isso já faz dois dias espera eu tô dois dias naquela maca eu não tenho como pagar o tratamento roubaram todo meu dinheiro eu não tenho nada tem alguma coisa que eu possa fazer para recuperar minhas coisas eu tinha uma mochila cadê minha mochila vou checar sua pressão se tudo estiver correto posso dar alta ainda hoje sobre suas coisas elas estão na sala ao lado obrigado doutor Lucas então pelo jeito não perdi tudo que eu tinha né ainda bem a cozinha fica aqui do lado né doutor vou apenas pegar sua ficha já volto tá bom qualquer coisa me avisa ah aqui tá ela tá deixa eu ver se tá tudo aqui pelo menos parece que tá tudo aqui ainda bem né eu já achei que ia perder tudo que eu tenho não basta meu dinheiro o doutor tá vindo paciente lajota acabei de checar tudo e a sua saúde está perfeita apenas só me cuidado e vá delegacia fazer uma reclamação sobre tudo que ele foi roubado tá doutor muito obrigado tá tchau mesmo vou indo tá agora só preciso então chegar até a delegacia e falar com alguém o quanto antes sobre isso e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Ah, eu sei que eu devia ir para a delegacia, mas querendo ou não, o último lugar que eu lembro de estar antes de eu perder a consciência em todo o meu dinheiro, querendo ou não, era ali no banco. Mas será que eu devo ir lá? Ah, o Luiz é pessoa boa, ele estava me dando até emprego. Se não me engano, ele falou que ia me pagar. Eu não sei se eu cheguei a pegar o dinheiro, mas se eu não tiver pego, pelo menos eu vou ter alguma coisa lá. Eu posso começar por lá, afinal, eu não sei se eu tenho que pagar o médico, eu não sei o que está acontecendo, mas alguém está contra mim. E eu preciso descobrir quem é. Primeiramente, vamos ver se aquele serviço que a gente fez para o Luiz teve pagamento. Se bem que eu não concluí ele, né? Mas tá, tá tudo bem. Bom, se alguém tiver roubado aqui, pelo menos tem uma cama. Uma cama? Hum, isso me dá uma ideia. Tá, tá, boa! Tem, 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 tem dinheiro aqui. Pelo menos já temos 100 lão para começar os serviços. Deixa eu ver se consigo falar com o Luiz e perguntar o que aconteceu. Boa tarde, Humberto, tudo bem? Posso ajudar? Sim, eu gostaria de falar com o Luiz. Tem como? É sobre uma coisa que aconteceu ontem, eu fui roubado e eu desmaiei na cela dele e não lembro o que aconteceu. Ele não está no momento. Quando que ele vai estar? Quando que eu posso falar com ele? Não sei. Tente voltar amanhã. Tá, obrigado mesmo assim, tá? Tchau. Tá, então falar com o Luiz não é uma opção. O que sobra para mim, então? O que eu posso fazer? Eu acho que eu não tenho escolha fora falar com a polícia, mas antes eu quero ir para casa. Eu quero ver se o Chow não está em segurança, se eu não perdi nada, se está tudo certo. Eu preciso saber o que está acontecendo. Tá, eu estou mais calmo e tomo em casa. Deixa eu ver a minha caixa de correio. Tá, não tem nada. Dá licença. Peraí, a casa é minha. Por que eu estou dando isso, né? Sheldon? Ai, que bom. Como você está? Você está bem, Sheldon? Senti sua falta, eu estava preocupado. Bom, querendo ou não, eu ainda não organizei a casa, né? Tá tudo uma bagunça aqui, mas... Eu acho que ainda não está na hora de a gente resolver isso. Preciso urgentemente ir até a delegacia para resolver esse tipo de problema. Mas antes que eu sequer pudesse ir até a delegacia, o Apu apareceu em casa. Aparentemente, ele apareceu aqui em casa e queria conversar comigo. Ele estava interessado em comprar uma galinha de esmeralda, mas eu falei que eu não tinha e também que não ia vender, não fazia sentido. Mas depois de muito conversar, eu decidi vender para ele duas galinhas de ferro. Assim, ele pode fazer as próprias galinhas de ferro e também eu ganhando dinheiro. Levando em conta que eu acabei de ser roubado, era uma coisa muito importante para mim ter dinheiro. Porque querendo ou não, eu preciso me proteger e poder comprar coisas. De quebra por conta, ele tinha alguma informação, mas ele falou que se descobrisse me contar. A parte boa é que agora a gente tem 350. Estamos começando a recuperar o nosso dinheiro, pelo menos. Espera, não tem ninguém me seguindo, né? Agora eu não confio mais em ninguém nessa cidade. Vamos entrar aqui na delegacia de Utopia logo, vai. Opa, dá licença. Eu tenho que esperar aqui, tenho que pegar uma senha ou só ir falar aí? Pude responder às vezes, né? Boa tarde, oi, prazer. Eu sou o La Jota. Eu queria falar com algum policial, como que faz? Você quer fazer alguma denúncia? Na realidade, sim. Eu fui roubado enquanto eu estava no banco da cidade. E na realidade, eu não sei muito bem o que aconteceu. Eu sei que eu desmaiei. E quando eu acordei, eu estava no hospital e sem dinheiro. E eu dormi por dois dias. É com você que eu tenho que falar sobre isso? Ou o que eu faço? Que situação triste. Eu vou ver aqui o que eu posso fazer por você. Aliás, como é seu nome? O meu é La Jota, tá? Prazer, La Jota. Me chamo Jenny. Sou prima da Poc. E você deve conhecer ela. É, na real eu conheço ela sim. Ela é muito legal. Prontinho. Achei sua ficha aqui. E vou encaminhar o xerife. E em breve você irá falar com ele. Pera, como assim é a minha ficha? O que você sabe já sobre mim ou sobre isso tudo? Quando você foi deixado no hospital, tivemos que fazer uma ficha sobre você. Enfim, sente-se que já irei lhe chamar. Tá bom, Jenny. Eu vou esperar aqui, tá? Obrigado. Tá, então... Esperar, né? Não tem muito o que fazer, né? Vamos esperar, então, até a gente ser chamado. E se ela fez a minha ficha, ela tem algumas informações sobre mim. Quem passou essas informações? Na real, pode ter sido o gerente do banco, né? Ou não. Não sei. O xerife lhe aguarda na sala direita. Basta ele lá. Opa, já era a hora. Muito obrigado, viu, Jenny? Muito obrigado mesmo. Tá, a sala direita. Uh, uma cozinha. Aqui não tem torradeira, pelo jeito, né? Tá, tem um policial ali. A sala, a direita. Essa aqui. Toque, toque, toque. Dá licença, eu posso entrar? Olá, Lajota. Sente-se. Dá licença, eu vou fechar a porta aqui, tá bom? Dá licença. Sou o xerife da cidade. Me chamo Rick Grimes. Tá. Oi, xerife Grimes. Tudo bom? Então, como você já sabe, eu tava no hospital. Eu desmaiei e todo o meu dinheiro sumiu. Sim, Lajota. Eu soube do corrido. Me conte tudo que você lembra. Então, xerife. Eu lembro que eu tava andando pela cidade, fazendo umas coisas que o gerente Luiz pediu. Aí eu lembro de ter encontrado com o House, de ter passado por várias casas diferentes. E depois ter ido até o Luiz, pra receber meu pagamento pelo serviço. E quando eu tava conversando com ele, eu simplesmente não lembro. Deu um apagão e quando eu fui dar por conta, eu já tava no hospital. Entendo. E sumiu algo seu ou alguém te machucou? Então, xerife. Me machucar, não. Mas roubaram todo o meu dinheiro. Quanto você tinha? Eu não sei. Eu não lembro. Talvez fosse 500, talvez fosse 100. Eu, em real, não tenho ideia. Vocês não têm, sei lá, câmera do banco pra ver o seno do banco? Ou câmara da cidade? Ou qualquer coisa pra descobrir quem fez isso comigo? Ou se eu caí sozinho? O que aconteceu? Na realidade, temos. Pera, isso é ótimo, xerife. Então, a gente pode finalmente resolver isso, né? Descobrir quem foi, correto? Até porque eu tenho que pagar a conta do hospital e eu nem sei quanto ficou. Infelizmente, a pessoa que pode ter lhe roubado também invadiu o sistema da cidade. Perdemos todas as gravações. Não, pera, por quê? Você não acha que isso é muito conveniente? Literalmente, no dia que me roubam, tem alguma coisa acontecendo. Xerife, me deixa ajudar. Eu tô disposto a ajudar, eu tô disposto a me arriscar. Só me fala alguma maneira de tentar resolver esse problema. Eu quero recuperar minhas coisas e eu preciso de respostas. Eu já perdi minha memória uma vez, eu não quero perder outra. Eu não quero que isso continue acontecendo. Me deixa ajudar. Se acalme. Vá andar pela cidade e veja se lembra de algo. Após isso, vem aqui. Vou falar com o meu superior enquanto isso. Tá bom, xerife. Eu volto depois, então. Obrigado, eu acho. Mano, esse xerife é meio estranho. Porque parece que ele sabia de algo, mas ele não queria falar. Essa história das câmeras, não sei. Eu não compro essa história. Eu sinto que tem alguma coisa errada e eu não sei. Eu preciso descobrir. Mas querendo ou não, essa dica que ele deu foi boa. Vamos andar um pouco por aqui e vamos ver se a gente descobre alguma coisa. Tá, eu tô andando por tudo aqui, mas honestamente não tem nada que me dê nenhum tipo de memória. O Raul está ali. Vamos falar com ele, calma aí. Ô, Raul, bom, mano? E aí, cara? Nossa, essas horas não foi pra casa ainda? Eu tô resolvendo os problemas. Eita. Ainda não abri minha cafeteria pra gente conversar. A gente não pode entrar e conversar, não? Pode, pode, pode. Entra lá, entra. Fica à vontade. Então, Raul, eu fui roubado, cara. Caraca, mas como isso, cara? Quadaram você, pegaram a sua carteira em algum lugar? Não me explica. Não sei. Eu tava falando com o gerente do banco, o Luiz, sobre um emprego que eu fiz pra ele. Aquele da caixa de correio, lembra? E daí eu tava indo lá pedir meu pagamento e tudo mais. E depois disso, eu não lembro o que aconteceu no resto do dia. Eu só perdi minha memória. Quando eu acordei, eu tava no hospital, minha carteira tava vazia. Fui tentar descobrir respostas, sabe? Mas eu não conseguia nada, Raul. Nada que vivesse que dava certo. E daí eu tô aqui tentando descobrir alguma coisa. Você sabe de algo? Você já foi lá falar com o delegado da parte disso? Fazer um boletim de ocorrência? Então, eu fui conversar com o xerife, o xerife Grimes. Não sei se conhece ele. E ele conversou um pouco comigo, mas ele veio com uma história meio estranha. Antes de qualquer coisa, o que você fez nos últimos dois dias? Eu não fiz nada. Fiquei trabalhando aqui na construção da loja nova. E... Bom, mas agora que você falou, passou algumas pessoas aqui indo pro trabalho. Aham. Pararam aqui vendo o novo empreendimento da cidade. Vieram aqui trocar um dois minutos de prosa comigo. E eu lembro que o delegado Grimes, o xerife, na verdade, ele tava reclamando o salário. Que ia falar com o Luiz pra aumentar o salário dele. Que a cidade já tava muito movimentada. Não sei o que tem. Cara, agora que você falou, caiu a ficha mesmo. Ele tava falando isso daí, cara. Então, se o xerife tava reclamando que queria ganhar mais. E bem convenientemente, no dia que eu sou assaltado, as imagens de todas as câmeras da cidade se perderam porque alguém roubou. Eu não sei. Eu acho que eu tô começando a ligar os pontos, Raul. Cara, é alguém muito... Ter acesso às câmeras é alguém relativamente importante na cidade. O xerife teria acesso a elas. Exato. É, a gente já tem alguém aí, cara. Quer saber? Você abriu meus olhos. Eu vou dar um jeito de descobrir isso. E se for necessário, eu vou dar um jeito dele ser preso. Obrigado. Obrigado. Por favor, não converse com ninguém sobre, tá? É meio perigoso pra minha segurança, pra minha vida. Mas obrigado pela conversa, de verdade. Falou, cara. Boa sorte. Tá, então, ao que tudo indica, foi o xerife. Mas... Eu não sei se eu posso confiar totalmente nisso. Querendo ou não, eu só tenho suspeitas, acusações. Eu não tenho provas. Quer saber? Eu tenho uma ideia. Eu vou lá, vou me fazer de inocente e de bobo. Se ele for o bandido, ele vai entregar sem querer. E se ele for inocente, eu também vou descobrir com o tempo. É, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Eu acho que é a melhor alternativa de todas. Oi, oi, Jenny. Licença, eu vou falar com o xerife ali, tá bom? Tá bom, lá já tinha. Dá licença, xerife. Eu posso entrar? Claro, sente-se. Tá, dá licença. É, então, eu andei pela cidade, sabe, xerife? Eu não cheguei a nada. Nada me lembra. Não tenho nenhuma memória. Tentei falar com pessoas, mas nada funcionou. Pera, você falou com pessoas? Sobre o quê? Isso é sigiloso. Não, calma, calma, xerife. Eu não contei nada. Eu só falei que eu perguntei o que as pessoas fizeram nos últimos dois dias. E se elas estavam bem. O que tinha rolado pela cidade que eu não estava. Eu falei isso. Ah, então, tudo bem. Enfim, eu falei como superior e tenho algo pra você. Sério? Deixa eu sentar aqui, dá licença aqui. O que você descobriu? O que está acontecendo? Você pegou o criminoso? Vou ter minhas coisas de volta? Não, mas eu consegui uma oportunidade para você. Me contaram que você é muito forte, veloz e inteligente. Você pode acabar ajudando a polícia nesse caso. Pera, como assim, xerife? Do que você está falando? Eu literalmente acabei de desmaiar e perder meu dinheiro. Eu estava no hospital. Como eu posso ser útil nisso? Eu lhe dou permissão para investigar esse caso. E trazer novas informações. Será útil para a cidade. E principalmente para você. Xerife, você é um xerife. Tem uma outra pessoa ali. E tem os policiais ali. Por que vocês não fazem o trabalho de vocês? Por que eu teria que fazer isso? Qual que é o sentido disso? Não tenho porquê. Não estou entendendo onde você quer chegar. Se as imagens da câmera sumiram, alguém pode estar infiltrado aqui. Então eu não posso confiar em ninguém. E se eu mesmo sair investigar, vão suspeitar. Tá, em partes você tem razão. Eu vou pensar se você me dá licença. Depois que eu me decidi, a gente conversa sobre. Mas eu não sei, xerife. Depois eu falo com o senhor. Dá licença. Tá, então isso é muito estranho, né? Tchau, Jenny. Obrigado por tudo, tá? Eu não consigo me decidir se ele é uma pessoa confiável ou não. Querendo ou não, ele estava disposto a deixar eu trabalhar para descobrir. E os argumentos dele fazem sentido. Mas ao mesmo tempo, e se ele só estiver me enganando? E se eu estivesse sendo enganado para ser incriminado e depois preso por algo que eu nem sequer fiz? Eu que fui a vítima. Eu não sei o que eu devo fazer. Eu sei que tem alguma coisa muito errada. E, na realidade, mesmo contando para ele que eu vou ajudar ou não, eu vou investigar isso.